Essa é uma empresa de tecnologia que trabalha com gestão de atendimento. Lojas que recebem muitas mensagens de clientes, por exemplo, contratam a plataforma deles para atendimento simultâneo. A procura cresceu muito depois da pandemia. Tem muitas empresas que outrora eram mais tradicionais, vou pegar um supermercado. Tem muitos supermercados que começaram a ter muita força no digital. Hoje ele tem toda uma equipe trabalhando para que ele consiga fazer o atendimento pelos aplicativos, atendimento pelos WhatsApps, atendimento toda a parte de e-commerce na mesma força que ele tem no presencial, para poder dar uma enxugada e ter, por consequência, o digital tão forte quanto a parte analógica. Uma das maiores dificuldades é contratar. Ele hoje tem 30 profissionais de TI e sempre que precisa de mais, diz que é difícil encontrar. A gente abre uma vaga para esse setor mais técnico, onde estão esses 30, normalmente a gente gasta uns 90 dias só no processo de ranteamento, que é aquele de fazer o processo inicial das entrevistas. Depois que encontra, ainda tem toda a parte de fazer as entrevistas, encontrar quem tem um perfil cultural, tem fit com a empresa. Normalmente são profissionais que não estão em Goiás, é meio desassistido Goiás em termos de tecnologia também, isso é um problema. É uma demanda que existe em todo o mundo. Só o Brasil necessita anualmente de 159 mil profissionais de TI, mas só 53 mil são formados e os salários podem chegar a 30 mil reais. O Gabriel enxergou a carência do mercado e teve a ideia de investir na formação de profissionais. Montou um curso com duração de seis semanas e totalmente gratuito. Já está aberta a nossa lista de espera para a nossa próxima turma, que está prevista para janeiro. Nessa turma agora, foram mais de 120 aprovados para iniciar. Então a gente faz alguns testes básicos ali, testes de lógica e tudo mais, para a gente certificar de que as pessoas que estão entrando, elas de fato estão interessadas e aptas para iniciar, mas não é avaliado necessariamente um retrospecto, experiência na área, não é nada disso. É muito mais, você sabe conversar, você consegue desenvolver um diálogo. Tendo isso avaliado, está tudo certo, a gente vai te ensinar o restante. Não precisa ter experiência, como o foco desse curso em específico não é desenvolvimento de softwares nem programação, mas a área de vendas. Ele precisa que os candidatos sejam bons vendedores, apenas isso. Sabe aquela pessoa que se sente confiante para falar, que talvez não tenha o contato com a tecnologia, mas ela fica à vontade para conversar com as pessoas e tal, ela já tem boa parte do caminho andado. A parte técnica, nós vamos mostrar tudo como isso funciona. Então, basicamente é isso. Você consegue levar um diálogo bem, conversa bem com as pessoas, consegue se expressar bem, se inscreve para o curso, porque pode ser que você seja um talento da área comercial na tecnologia. O Iago está quase se formando em farmácia. Está fazendo o curso com perspectiva de ganhar muito mais aqui do que como farmacêutico. O que você vai fazer com o seu diploma? Como diploma? Deixar guardadinho, me desenvolver também na área de vendas, porque talvez a área farmacêutica, ela abrange muitas áreas também, sabe? Inclusive a de vendas. O Pablo já é veterano, está há 20 anos no mercado de TI e conta que nunca ficou desempregado. O mercado sente a falta de bons profissionais, profissionais qualificados e busca sempre esses profissionais para poder agregar as empresas. Verdade que vocês são disputados? Bastante, né? E acredito muito que próximo ano venha a ser mais disputado ainda. A empresa que ele trabalha tem 10 vagas abertas e é uma profissão promissora, porque estamos cada vez mais dependentes de tecnologia. Para os jovens que estão começando a faculdade ou que estão buscando um curso de especialização, eu recomendo que olhe para a área de tecnologia da informação, porque existem muitos cargos e existem cargos novos surgindo de desenvolvimento, de infraestrutura, de análise, análise de rede, dados. Então, aqueles jovens que estão em busca de uma carreira, eu recomendo olhar a área de tecnologia da informação.